Muita lã, muito barco, nos enfrentamos. Chegar a Cachoeira do Gato, um lugar espetacular que está valendo a pena, mais um dia e noite aqui. Ilha Bela, vai para a cidade. O melhor é que a Boa Zé Sesc não vem aqui e não conheceu, pode vir que vocês vão perder nada. Não vai perder nada. Não vai perder nada. O que está perdendo é tudo. Aqui é o melhor que está tendo. O melhor do melhor do mundo. Olha o mar. Olha o mar. Olha o mar, vocês que estão presenciando aí. Olha aí. Olha o mar. Está vendo? A pista é maravilhosa. Um bar de água doce. Que caramba! Muito belo! Venha para cá. Você também. vai para a praia você também enfrentamos tempestade furacões vendavais terremotos terremotos deixei e vamos lá não bate em frente não gente dá uma rezinha que maravilha espetacular espetacular a vista aqui o castelhano